Item 34, processo 48.519.21.2014.99. Análise técnica de solicitação da CELG de distribuição S.A. Sobre concessão de regime excepcional de sanções regulatórias. Decreto relator, doutor José de Rosa. Em 27 de fevereiro de 14, a CELG D formalizou junto à ANEL a solicitação de regime excepcional de sanções regulatórias. Por meio da nota técnico 66 de 14, de maio de 14, as áreas de fiscalização processaram a análise técnica do pedido formulado pela CELG D. E no sorteio ordinário realizado em 16 de junho, o processo veio à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de caso de pedido de análise técnica da CELG. em seu pedido de concessão de regime excepcional de sanções regulatórias. Esse caso não foi examinado pela Procuradoria, mas tal como colocado pelas áreas técnicas, não há aqui fundamento jurídico para concessão de regime excepcional solicitado pela CELG, de forma em que a Procuradoria opina pela negativa do pedido. Para embasar o seu pleito, a CELG D recorreu ao disposto na resolução autorizativa 4.463, de 17 de 12 de 13. E a referida resolução aprovou os planos de recuperação apresentados pelo Grupo Ede, após a devida atualização pelo Grupo Energiza, para recuperação e correção das falhas de transgressões que motivaram a intervenção nas concessionárias sobre seu controle. Dentre outras disposições, a resolução em questão autorizou o regime excepcional de sanções regulatórias, contemplando o caráter exclusivamente orientativo e ou determinativo, sem aplicação de penalidade das ações fiscalizadoras de caráter técnico comercial, cujos termos de notificação sejam emitidos até 31 de 12 e 15, excluídas fiscalizações de caráter econômico e financeiro que visam garantir a eficácia do plano de recuperação. A CELG D pretende que a ANEL, por força do tratamento de zonômero, lhe conceda o regime excepcional de sanções durante o mesmo período, conferida às empresas agora sob o controle do Grupo Energiza. Nas suas razões, a CELG relaciona os argumentos. Primeiro, a enorme dificuldade financeira agravada pela impossibilidade de revisão e de reajuste de seus níveis de tarifas no período de setembro de 2007 a junho de 12, por força do artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993. Segundo, ainda a imprensa no recolhimento das obrigações setoriais, que acarretou o bloqueio dos créditos CDE relativos à subvenção econômica de baixa renda e os recursos do Programa Luz para Tudo retidos na Eletrobras no período em que perdurou o inadimplimento. C. Destaca que essa situação foi parcialmente superada em 2012 com a certidão de adimplência e o descongelamento tarifário, o que, para restabelecer a condição de adimplência, foi dispendido cerca de R$ 3,4 bilhões. 4. Alega que, apesar da ausência da reposição tarifária, realizou importantes investimentos em extensões de rede, sem os quais não seriam possíveis atender o crescimento do mercado de energia elétrica, pois somente no período de janeiro de 2009 a junho de 2012 foram ligadas 320 mil novas unidades consumidoras. 5. No mesmo período, sem os recursos de subvenção, em virtude da sua inadimplência, a CELGD, com recurso próprio, deu continuidade ao atendimento do Programa Luz para Tudo, com a realização de 9.611 novas ligações. Esse conjunto de obras ocasionou, posteriormente, mais gastos com manutenção. 6. Esse conjunto de dificuldades financeiras contribuiu para a ocorrência de falhas no atendimento aos consumidores, acarretando situação tanto na Agência Goiânia de Regulação, a Ager, quanto na ANEL. 7. As pesadas multas, em sua maioria, foram pagas com impresso de R$ 3,527 bilhões, obtido pelo Governo do Estado junto à CEP. 8. Destaca que, em razão dos altos de inflação relativo ao período de dezembro de 2011 e novembro de 2013, pagou R$ 150 milhões, que corresponde ao valor do investimento anual definido pela ANEL nas revisões tarifárias de 2009. E ressalta que, apesar dos esforços das partes, a transferência do controle acionário para a Eletrobras ainda não foi concluída e que os investimentos necessários ao sistema Eletro não ocorreram. J. Justifica o pleito em razão do alto endividamento e do curto prazo, cuja solução requer a transferência do controle acionário para a Eletrobras e a por de capital que possibilita o equacionamento das dívidas e a realização de investimentos do sistema Eletro. E, por último, requer o regime excepcional de sanções regulatórias, ou seja, que as sanções, ações e fiscalizações, cujos termos de notificações, sejam emitidas até trimestre de 2012, de 2015, e tenham caráter exclusivamente orientativo e determinativo, sem imposição de penalidade. Diante do quadro descrito, complementado pelos diversos relatórios de fiscalizações emitidos ao longo dos últimos anos, é forçoso reconhecer a dificuldade da empresa em cumprir o contrato de concessão nº 63 de 2000, diante da evidente degradação do serviço prestado aos consumidores, em decorrente do desequilíbrio das contas da empresa, cujo faturamento anual, após os tributos e os custos da parcela A, não é suficiente para cobrir as despesas com o PMSO. Realizar os investimentos indispensáveis, a melhoria da qualidade do serviço prestado e honrar o serviço da dívida, resultando de um elevado endividamento. Em 15 de 12 de 11, a Eletrobras celebrou o protocolo de intenções com o Estado de Goiás para disciplinar a operação de transferência e controle societário da CELGD. É importante ressaltar que o processo de transição está calcado tanto no protocolo de intenções quando na Lei Estadual 17.495.2011, que autorizou a alienação de 51% das ações da CELGD integralizada pelo Estado de Goiás. A autorização legislativa federal para a Eletrobras realizar a operação se deu por meio da medida provisória 559.12, convertida em Lei 12.688, de julho de 2012. E com devido amparo legal para a concretização da operação, em 28 de fevereiro de 2014, a CELG solicitou a anuência prévia para transferência do seu controle societário para a Eletrobras, acolhido no termo da resolução autorizativa de 4.601 de março de 2014. Em 27 de 12 de 11, o Estado de Goiás celebrou o contrato financeiro com a CEF com a garantia da união e interveniência da Eletrobras, CELGPAR e CELGD, cujos recursos tinham a destinação vinculada de forma no plano de uso de recursos. A empresa alega que as multas foram pagas com recursos desse empréstimo de R$ 3,5 bilhões, obtido com o par do acordo firmado com a Eletrobras, visando a transferência do controle acionário da CELGD para a Estatal Federal. Transferência esta ainda não concluída. De fato, conforme mencionado na nota até conjunta das áreas de fiscalização da ANEL, até o presente momento não foram enviados documentos com probatório da formalização da operação, observando que o prazo estabelecido para a tal implementação esgotar-se-á no próximo dia 25 de julho. Somos-se ao atual cenário em definição quanto à prorrogação das concessões de distribuição. A CELGD alega ter cumprido tempestivamente os prazos estipulados para o requerimento da prorrogação da concessão, tanto aqueles estipulados no contrato de concessão como no definido no Decreto 7.805 de 12. Adicionalmente, o Ministério Público, Federal e Estadual, recomendou que o processo de transferência do controle acionário da CELGD e a Eletrobras só ocorra após a manifestação da ANEL quanto à viabilidade técnica da prorrogação da concessão da CELGD. E a respeito do tema, a ANEL, por meio do ofício número 1 de 14 da Diretoria, esclareceu que, com a publicação da Lei nº 12.783, definiu-se a maneira de como deve ocorrer a prorrogação dessas concessões. E aí diz que a critério do Poder Concedente, uma única vez, pelo prazo de 30 anos. Complemento o esclarecimento que, diante da legislação vigente, incumbe a ANEL dentro da sua competência regulatória realizar a análise do requerimento de prorrogação das concessões de distribuição, cabendo ao Poder Concedente a decisão final quanto à aprovação e rejeição de tais pedidos. Caso se esgote o prazo de 25 de julho definido pela Resolução Autorizativa 4.601, de março de 14, sem a formalização da operação de transferência, dada a grave situação financeira, que tende a se ampliar em razão das incerteiras, caberá a ANEL reavaliar a situação da concessionária CELGD. Retomando a questão central, ora em análise, ainda que fosse legalmente viável atender ao pedido da CELGD, o cenário até aqui descrito demonstra que a solução pleiteada está muito aquém do equacionamento da situação financeira da empresa, cujo endividamento e fluxo de cargos deficitários sinalizam grande dificuldade para o equilíbrio das contas. Conjuntura agravada pela manifesta incapacidade da atual acionista-controlador prover os recursos financeiros necessários à continuidade das operações de investimento na CELGD. E a Lei 12.767, de dezembro de 12, por seu artigo 17, autoriza a ANEL a estabelecer regime excepcional de sanções regulatórias durante o período de prestação temporária de serviços públicos de energia elétrica, na hipótese de intervenção. A despeito do grave desequilíbrio econômico-financeiro enfrentado pela concessionária CELGD, não há semelhança entre a sua situação e a das distribuidoras sob regime excepcional de sanções. As distribuidoras em questão sofrem intervenção administrativa determinada pela ANEL, e não é o caso da CELGD. Assim, ainda que se reconheça um elevado devidamente e insuficiente de investimento para segurar adequado a prestação de serviços, não há amparo legal para acolher o período da CELGD. Nos casos da intervenção, a Lei 12.767, de 12, permite que a ANEL flexibilize o regime sancionatório, traço de um instrumento que visa viabilizar a recuperação da distribuição e garantir a continuidade da prestação do serviço, não cabendo, como no caso concreto, a sua extensão de mais distribuidor de energia elétrica por força do princípio de isonomia. Do exposto que, com base no documento constante do processo, diante da ausência de viabilidade jurídica do pedido, voto pelo indefinimento da solicitação de regime excepcional de sanções regulatórias no termo requerido pela CELGD. distribuição, essa é o voto. Em discussão. Bem, aqui eu também entendo que não é o caso, porque não se enquadra, primeiro, no que dispõe a lei, e, segundo, eu não visualizo aqui, no caso da CELG, um desenho de solução do problema, porque a questão da federalização, eu diria que não caminha, a gestão compartilhada tem, já de longa data, tentado gerir da melhor maneira possível, mas com grandes limitações. E a concessionária segue, de fato, com uma posição muito crítica, eu não vislumbro aqui melhorias nesse processo da superação da CELG. Até tem um processo que está, já de longa data, aberto, com vistas a uma eventual proposição de caducidade da concessão, porque realmente a empresa perdeu de longa data a sua capacidade de superar esses problemas graves do desequilíbrio econômico-financeiro. Esse processo que era da relatoria do doutor Julio, eu acho que agora está com o doutor André, acho que foi redistribuído por o doutor André. Eu acho que nós temos que retomar a instrução desse processo, porque eu não vislumbro aqui nenhum horizonte de superação dessas dificuldades. E aqui, essa solicitação da CELG distribuição, no meu modo de ver, não atende às condições que nós já deliberamos aqui, no caso das concessionárias que passaram por intervenção administrativa, e no caso da Copel, desculpa, estou aqui com o nome da Copel, mas a CELPA, que passou por uma recuperação judicial, também ela estava na linha, ainda está, sobre a administração, sobre as consequências da recuperação judicial, e aí naquele caso também, que teve também um desenho de superação, que transferiu o controle para um outro controlador que fez uma proposição concreta, e, aliás, segue, no meu modo de ver, no caminho certo de superação das dificuldades, que não é o caso da CELG. Eu não vislumbro na CELG uma superação das dificuldades que levaram à abertura daquele processo. Portanto, eu acho que é necessário retomar a trajetória daquele processo para a diretoria possa concluir se deve ou não propor essa questão da caducidade. Ok, em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Também em voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, pelo indeferimento da solicitação de regime excepcional de sanções regulatórias, nos termos requeridos pela CELG Distribuição S.A. Próximo item.